Let's go Ok Valeu pelo samb do olhinho É nóis Hum Hum Tá, aqui ela já tá... Ah, aqui... Isso aqui foi depois dela fugir lá do coisa, né? Max? Ah, tá Eu não entendi por que que lá à noite com os guris o cabelo dela tava escuro Parece que o cabelo dela tava preto, mano Entendi essa porra Max! Max! Olá Jesus! Troca! Jesus! Eu vou ter que ficar parado, né? Fuck! Oh, fuck! Jesus! Jesus! Já começamos assim! Meu Deus! Meu Deus! Sai daí! Corre! Caralho! Meu Deus! Será que é o Max? Será que é o Max? O que é o Max? Ele não vai pra água, né? Ele teme d'água, né? Eu acho que era ele, mano Eu acho que era o Max Valeu, Tuan, limp Muito obrigado pelo Prime, mano Tamo junto Lindo Eu tava na putaria Eu sou um gênio Eu sou um gênio Mostrar mordida Esconder mordida Eu não vou, eu não vou Não vou mostrar Ele tentou Não vou mostrar Mas eu corri Não vou mostrar Mentira Jesus! Ah, merda Não temos muito tempo Espera, ela vai virar também Ela vai virar um pouco também Olha só Então esse é o nosso novo hóspede Gostou do cheiro, não? Não curti muito Vem cá Pode morder Que? Vem Merda de animal burro Parece a mulher do Sobrenatural, né? Será que é a atriz do Sobrenatural? Ela é Me deixa Me solta, porra Tira as mãos de mim Me solta Ameaçar Vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia Me solta Tá legal Me deixem ir Senão eu chamo a polícia, porra Por que vocês estão rindo? Tomaram o áudio, não tinha visto Foi mal Foi mal Foi mal Tô esperando Tô esperando Disse que tava dormindo E aí Andradinho, de boa? E aí Andradinho, de boa? Botei do banho e vem logo com a tarde Acabou? 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A do Justin com a... A do Justin com a... A do Justin com a... É... depois tem que conversar um negócio contigo, tô pensando em fazer um bote no Discord, pode ser. Pô, só me passa a sua... a sua visão. Acabou? Jesus! Hehehehe, por que é engraçado, Harry? Eu falei que ia chamar a polícia e eles riram de mim, pra só expulsar. Tá ok? Ai, meu Deus! São dois, Bobby. O que é outro? São dois, ele falou, são dois. Ele falou que são dois. Ei! Ei, pra onde estão indo? Ei! Ei! Ai, porra! Ai, merda! Será que é o Max? Ei. Ei, eu... Ei... 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 É o que você deseja Examinar o passado é divertido, não é? Um pouco Eles são péssimos, não acha? É, são, são bem ruins Que tal darmos uma olhada no que encontrou? Pode ser Eu achei carta, não achei Nada pra mostrar, nada pra ver O que mais você quer que eu diga? Encontre as cartas ou caminhe no escuro A escolha é sua Ok Você vai me ver mais algumas vezes Antes do fim da noite Não posso esperar Se você seguir O caminho Certo É claro Não sei se isso é bom ou ruim Vou dar um tio de doze na veia Vou não, salve pro meu irmão, Matheus É nós, Matheus Tamo junto Forte abraço É, o contexto é foda falar, mano É um monte de jovem no meio da mata Tem um lobisomem Chupacuz Uma menina sem oi Cala a boca Uau, que rude Gente, ela matou a Kaylee Eu já expliquei o que rolou Salve, Andrade É, imponente É, eu mandei se calar Incerto É, incerto Catelyn, o que eu faço Cara, eu não quero mandar ela calar a boca Tipo, porque ela não tem culpa Se eles Concentrar em matar o O Chris Eles conseguem salvar todo mundo, tá ligado? Mas perguntar pra Pra Catelyn o que faço Vai demonstrar fraqueza Vamos ser imponentes Dá pra calar a boca Você já falou demais Tá bom, é a sua vez Diz o que quer dizer Ryan, não tá exagerando? Pense em tudo o que aconteceu essa noite Tá exagerando Tinha o corpo no lago também Lembra o Jacob e disse Ah, isso Escutem aqui Essas pessoas não são quem vocês pensam Eu juro Hum É, descrente É, tudo isso por um poema Curioso É Você disse que ouviu uma mulher Curioso Peraí Você disse que ouviu uma mulher chorando Quando fugiu Por quê? O que você sabe? Ele tá falando daquela história de fantasma, né, Caden? Isso não é uma história de fantasma É um filme de monstro Só que é pra valer E vocês estão no meio dele O seu bracelete O que que tem? Desconfiado O que você tá fazendo? Agressivo Eu não vou atirar nela, mano Tá fazendo o quê? Só quero ajudar Não vou atirar nela, pelo amor deus, né Desnecessário O que é isso? No pior dos casos Isso deve te dar uma chance de lutar O que é isso? Isso vai matar eles? Ah, é prata? É Mas e se for um níquel ou outra pessoa? Como eu disse No pior dos casos É prata Puta merda, tirei aqui, se crêi É, tô vendo sua live na TV Tem coisa melhor que isso Porra, Doctor, é assim, porra Então, vamos lá Onde o Chris Hackett mora Quando não tá no acampamento Pô, mas nunca vão achar ele, mano Não tem como, mano Mas eu não te contaria Reservado Como é que eu vou saber Eu não te contaria Reservado E por que acha que eu sei disso? Ah, vocês são os monitores, né Passaram dois meses aqui Street Valley? Street Valley Ele não tá no abrigo do porão E caçar ele na floresta Não tá dando em nada Eu tenho que começar por algum canto É Nossa, que lugarzinho lindo Sarcástico Você já pensou Eu não montarei Compassivo Deve ter um jeito Olha Talvez tenha outro jeito Parou pra pensar nisso? Eu não pensei em mais nada No último mês Pô, é pior que ela tá nesse rolê Já faz tempo, né, mano? Olha, quando o sol nascer Eu vou ter que esperar Até a próxima lua cheia O Max também vai E todos que ele mordeu E como isso é problema nosso? Por que não pergunta Para os seus amigos na floresta? E não esquece do Nick, cara Pô Dila tá sendo pão no cu pra caralho, né É o Ryan, né? Se chegar perto Vai ter água fria em vocês Ryan, vamos sair fora O Ryan tá sendo pão no cu pra caralho Chato Eu tô ficando sem tempo Se eu não conseguir achar o Chris Hackett Um monte de gente vai acabar se machucando Ninguém morreu ainda não, né? Eu vou com você O quê? Ah, é isso aí Agressivo Você não vai sozinha Sem chance Cordial O Chris não tem nada a ver com isso Mas o Chris tem a ver com isso Eu sei que o Chris tem a ver com isso Não faz sentido eu falar Que o Chris não tem a ver com isso O Chris é o chupa-cu Eu vou botar Você não vai sozinha Mas nem sonhando Que eu vou deixar uma assassina fugitiva Como você Chegar perto do Chris Sozinha Uau Tá tentando me conquistar? Quê? Não Tá Faz o que você quiser O Ryan, seu safadinho Você viu o que aconteceu com o Nick? Matei ninguém Eu não matei ninguém Vai ficar tudo bem Aquela viatura roubada Cadê ela? Joguei no lago Por quê? Mas tem ninguém Era uma viatura roubada Você vai ter que consertar a minivan Vai pra um lugar seguro Tem quanto tempo? O chupa-cu Arrampou o olho dela Uma hora Ou duas Eu não sei Não é bem uma ciência exata Melhor a gente ir logo Bora Ninguém vai morrer na minha mão Ninguém morrerá na minha mão Ninguém Ninguém Ok Tem certeza que esse é o caminho? Não Deve ser É Deve ou com certeza? Eu tenho cara de guia turístico? Mano, por que ele tá tão insuportável, mano? Desconfiada Isso não tá certo Você já foi lá fora Desconfiada Isso não tá certo Tá tramando algo? Não tô Não tá tentando me enrolar, né? Não sei se eu confio no Ryan, mano Ele já tava estranho antes, tá ligado? Agora ele tá mandando esses papinhos meio vagabundo Esses papinhos Quanto mais tempo a gente ficar aqui, maior é o perigo Esses papinhos mais ou menos, véi Quer saber? Seria muito melhor se você relaxasse um pouquinho Qual é o teu problema? É porque ele era amigo do Chris, né? Exatamente, Neto Tipo, não amigo-amigo Mas ele era um cara próximo ao Chris Então Não vou me desculpar, sincera Meu verão foi meio fudido É, vamos dar um pouco de sinceridade Pra ver se a gente consegue Dar uma apaziguada nessa relação dos dois, tá ligado? O meu verão foi meio fudido É, tá O que não te mata, formalece Salve pra galerinha que tá chegando aí, tá, gente? O que você quer dizer? Não sei, é Você ainda tá viva Eu acho Ninguém tem mais que se machucar Com olho por olho, todo mundo fica cego Sem ofensa Eu não Não tô querendo vingança Eu tenho que salvar o Max Sem ofensa Tá fazendo isso por um cara? O que você queria? Que eu deixasse ele desse jeito? Eu devo isso a ele Como eu disse Meu verão foi meio fudido Pô, a mina é parceria, hein? Papo reto, hein? Caralho Tá aqui até agora por causa do cara, mano Tá aqui, pariu Salve pra galerinha que tá chegando aí, gente Tamo junto, hein? Olha ela aí A casa dos Hackett Nossa, que lugar lindo Então, ele mora numa mansão de caipiras Com a família caipira no meio do mato Olha só esse lugar Mas a mãe dele mora aqui, eu acho Nunca foi lá Ih, a mãe dele é a velha Se a gente quer respostas Esse deve ser o melhor lugar pra começar A mãe dele é a velha Mas, peraí Como é que a gente entrou? Como assim? Como a gente entra nessa casa? Não tem o portão, porra Olha, essa é uma boa pergunta Não tem o portão? Talvez não dê Que? Normalmente uma casa tem um portão, né? Irritada De que lado você está? Eu vou ficar irritado com esse pau no cu Chato Chato Daqui a horas não sei que vai Acho que todos da família Hackett estão envolvidos Todo o acampamento Talvez até você Até onde eu sei É? Ótimo Vai embora mesmo Tá, foi mal É que eu pensei que Em vez de Ficar parado Ouvindo você resmungar Eu devia tentar encontrar Uma entrada de verdade O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fua Fua Caralho Porra Isso vai deixar uma marca Isso era uma armadilha Laura Nossa, ela já está começando a sentir o... Eu podia ter morrido Está começando a sentir já os efeitos A água é feia A água é feia Não foi nada Você vai ficar bem E você ainda não parece apetitoso Então eu acho que ainda temos tempo Vamos descobrir como subir Não tem graça Tem um pouquinho A real é que a arma tinha que ficar com ele, né? Porque em qualquer momento ela pode virar um chupacu O que foi? Segurou Sarou Opa, peraí O que está fazendo? Relaxa Olha Não, o olho dela não vai voltar ao normal, né? Que olhos grandes você tem, vovó? Ah, não brinca Dá pra ver o amarelo nos meus olhos? Defina amarelo Amarelo Normalmente o amarelo é um amarelo, né? A gente não tem muito tempo Dá o tônico A mulher já está virando um chupacu já Fudeu, fudeu A mulher já está virando um chupacu Ok O que é isso aqui? Umas marreta Umas picareta Umas loucurada Isso deve ser da época da pedreira Não brinca Jura Ninguém vem aqui há muitos anos Não faz sentido algum isso Pô, chupacu também não faz sentido, né? A gente está aqui de boas Se eu der a volta aqui, ó Ela está andando com o pescoço para frente Com a agonia Esse pescoço dela está estranho Está me agoniando Itens Devia fazer parte da antiga pedreira Faz sentido Ok Vambora Vamos subir ali Nossa, se ela vai matar ele Isso aqui não Isso aqui eu acho que vai dar de certo no fundo da casa do cara, mano Ok É a bruxa O filho Será que alguém ouviu? Não, não Não tem como Não tem como Puta bagulho Barulho chato do cara Assim, se a segurança aceitar caindo aos pedaços, então eu acho que tudo bem Barulho chato É melhor Continuar andando Cuidado Nossa Sem spoiler Sem spoiler no chat, tá E daí spoiler vai tomar ban Peguei Cartinha, GG Portugal, e aí Arthur, de boa? Galerinha que está chegando aí Foi mal, não consigo dar salve para todo mundo, tá Concentrado na gameplay Não sei, não tem como Cara, olha só esse lugar Que isso? Ai, como um sanduíche cairia bem agora Não sei, não sei Vou falar nada Vou falar nada Eu não vou falar nada E aí eu vou ficar na minha Ok, deixa eu dar uma olhada aqui Por trás aqui O que é isso aqui? Que isso? Que coisa nojenta é essa? Nossa, que loucura Só sobreviveu eles Não, não Eles estão andando sozinhos Te amo, é nóis, mano E andário, valeu pelo beat aí Vamos ver É uma queda e tanto Não consigo olhar Caralho, alto pra porra Tá Como a gente sai dessa fossa? Olha só quem está fazendo piada Maruade? Disse que estava dormindo Estou aguardando Estou aguardando Estou aguardando Estou aguardando Estou aguardando Estou aguardando A CIDADE NO BRASIL Se eu, eu sabia que eu ia Já assisti Supernatural Acabou pra todo mundo? Ah, tem gente aí no Itanoad Terminei Detroit quando? Foi uma... Umas duas lives atrás, eu acho Let's go, let's go, let's go É por aqui? Mas e aí, qual é a sua? Como assim? Esse lance de cara, solitário e misterioso Isso não combina com o negócio de Ai, eu adoro meu acampamento Então eu não sou padrão É isso que tá dizendo? Talvez Paciente, é você só com o que eu quis dizer, Inquisitiva Hummm Por que eu tô sentindo que tá rolando alguma coisa aqui? Que eu tô sentindo que era Eu tô sentindo com você, é nóis, Izzy Tamo junto, mano Por que você toca violão do nada? Porque o que? Podeste admirar? Então, ela... Ela tá afim de mim, cara E o Dylan também Ah, Modéstia? Teu nome é Ryan Eu não tô me gabando, não É só um fato Eles não escondem isso Exatamente Mas e você? De quem você gosta mais? Não sei Talvez de ninguém Por aqui Tô vendo uma luz Profundo Sem pensar que eles são androides Parada aí Você decide Ai, que susto Tem alguém comendo espinafre A bicha tá com uma força desgraçada E aí? Quem vai entrar no túnel do pesadelo primeiro? Você ou eu? O cara da cachorrada Entra tu, tá com uma força aí do desgraça? Poder de cura Parece o Wolverine, porra Eu já peguei duas cartas, hein? Não queria falar nada, não Não queria falar nada, mas eu tenho duas cartas que já não é bom Parece ótimo Ok Algum momento aqui vai dar merda demais, né? Tô sentindo já Isso aqui não vai durar muito tempo, não Ok Gostou da Abby? Gostei, pô Você achou o jogo escuro bastante Principalmente na hora de editar Parece que achamos a festa É álcool Da época da lei seca Principalmente se você for ver no... Então essas bebidas já tem quase 100 anos Deve estar boas Boas? Tá mais pra vintage Não, vocês vão dar um golo nisso aí, né? Então os Hackeds faziam bebida clandestina Faz sentido Deve ter mudado de ramo quando a pedreira fechou O personagem favorito é a... É a Cat A Japa A Japa é Beress A Japa é foda Namoraria facilmente a Japa Namoraria facilmente Alguém morreu? Credo Alguém morreu não Jesus Hum, cheirinho de bosta Cheirinho de... E a Kara Ela é de outro mundo Entendeu? A Kara é de outra... Outra realidade Temos que separar as realidades A Kara é uma coisa A Japa é outra Ok? Ó, falou nela Só falou... Ó a mulher aí com a duas na mão Beress Braba Se ela morrer eu desinstalo o jogo Se ela morrer eu desinstalo o jogo Que porra aconteceu aqui? Indiferente Nós temos que continuar Honesta, foi mal Indiferente Nós temos que continuar Nada de bom Vamos continuar Não é seguro O Sr. H vai ficar mais... Olha, na verdade Se metade do que a Laura disse for verdade Tô um pouco me fudendo Pro que o Sr. H acha O que aconteceu com o Jacob e a Emma? Provavelmente nada Eu espero A gente vai atrás deles? Avisar? Eu acho que o mais seguro O mais responsável É procurar ajuda Certo Depois a gente volta pra buscar eles E o Nick? E o Nick? É um jogo que é bem escuro mesmo Mas isso não é tecnicamente ruim Tá ligado? Não acho que seja ruim Só é... Só atrapalha um pouco, tá ligado? O que foi? Tem alguma... Tem alguma coisa aí? Eu não sei Eu acho que tem hein O que foi isso? Eu... Jacob? Emma? Será que... Acha que eu devo abrir? Acha que eu devo abrir? É com você amigão Tão se comendo ali dentro Ai... É pimenta! Ela me cegou! Ela me cegou! Ela me cegou! É a gente! Merda! Ai meu Deus! Eu... Espera! Me desculpa! Dylan, me desculpa! Eu não sabia que era você Eu tava muito assustada Eu achei que... Não é pimenta! O quê? E aromatizante Eu só achei isso lá na cama Ai... Ai ai... Puta que eu pariu, uai... O cara sofre antecipado Ela tava na delegacia esse tempo todo? Loucura, né? Todo esse tempo, nós nos divertimos no verão Sem nem saber Nossa Tá legal! Dá pra consertar? Não! Ah Não sem peças Mas exatamente o braço do Rodor Tem um ferro velho na estrada Então, dá pra consertar? Olha, não posso prometer Mas... Talvez... É lá que a gente vai encontrar Não parece muito provável Vamo lá O que tem como alterar melhor É a incentivadora Ah, vamo falar que a gente precisa dele, vamo Dylan, qual é? Eu preciso de você A gente precisa Vamo incentivar, vamo Tá... Beleza Dois meses de pura escravidão, ela viu Muito obrigado, Isa Sub de dois meses, é nóis E mais uma vez, o Dylan corre risco mortal Pra salvar seus colegas de trabalho O que exatamente a gente vai fazer? Tipo, a van é legal, mas não é nenhuma fortaleza Bom... Tem um abrigo embaixo do chalé Lá deve ser seguro por enquanto Beleza Abby, vem comigo Boa sorte Hum... 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 Ok... O que foi isso? Hum... O que foi isso? Ah... Não é nada, temos convidados lá embaixo Não queremos mais sangue em nossas mãos Oh, shit Oh, shit Oh, shit Valeu, Cold Machine Muito obrigado pelo Prime, mano Pois é Tchau Que cara é essa minha filha No que agora temos o contrato do Dylan Tá bom por eles... Eles são bem stealth né É, o policia do começo Mais uma carta Ok Esse sistema de controle é uma merda De câmera, na verdade Nossa Coitada Que cabeça O olho dela voltou porque ela foi mordida E tá virando um John Cena Ok O que temos pra cá aqui Vamos ver essa salinha aqui Nada Mais aqui Mais aqui Ok É só uma velharia Os negócios estavam bons, hein Bele Olha só Nossa, tava achando um monte de carta agora, hein Será que tá aumentando o número de carta Ou eu que tô achando Procurando mais Acho que antes não tinha tanta Tanta carta assim, mano Que isso Tarada desgraçada Engraçadinha a cabecinha dele levantando a abração Tô achando Ok Chegou a hora Eu tô bem Oh, fuck Tá aumentando? Ah, tá Que barulho foi isso? É o Júpacu O Júpacu preso Ele vai fazer barulho e elas vão vir Tá vindo ali da frente Ok É só clicar no link do perfil, tá Eles vão achar o Jacob O que é que eu paro? O que é que eu paro? Ei É o Ryan Porra, o que aconteceu contigo? Abriu a jaula de quem? Tá, peraí, peraí, peraí Abriu a jaula de quem? Ele vai abrir a jaula do Jacob Ou do, do, do Do, do Puxa o pacu Abriu a jaula Mas abriu a jaula de quem? Aí Peça uma ideia Nossa Puta merda Nossa Como que você está eletrificada? Tá, olha Tem uma caixa Lá no canto da sala Ok 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 Toca da caixa Por que você veio aqui, Travis? Essa mulher é muito macabra Devia estar com os outros Essa mulher é muito macabra É como eu digo Ficamos a noite toda Tentando proteger as crianças Mãe É aquele Ela morreu Não Os meninos estão trazendo ela Sempre soube que você tinha um parafuso a menos na cabeça Ela não morreria assim Fala de prata Ela morreu, mãe Não Que droga Não Não, não 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 a minha neta Não a minha netinha Não a minha pequena Katie Não a minha Katie Minha netinha Katie Não, seu merdinha Não a minha pequena Katie Como você pode? Nossa, essa velha é muito macabra O que você fez com ela? Essa velha me dá medo Valeu, Limbo of Ronin Muito obrigado pelo Prime, mano Esse pôrgode agrade Ela é louca? Peraí É ele Pensa bem Por que iam prender ele numa jaula? Então quem é esse? Quem é ela, porra? Eu acho que é outro, hein Ela tá no comando Acho que é outro, hein Você já se enganou uma vez Pode até ser o Nick O seu amigo? Pode ser qualquer um, mano Seja lá o que isso quer dizer Quem quer que seja ele Não vai sair daqui Lembra? Eu acho que não é o Nick Temos que ter certeza Você prometeu Ryo Ryo Você tem que me tirar daqui É sério, cara Ih, tão descendo Tão descendo Eles pegaram Eles pegaram Seu idiota de merda Mãe Ah Droga Seu idiota De merda Imbecil Caralho, velho Pega leve Relaxa Sai daqui Saia de perto de mim Para de dar spoiler, galera Para de dar spoiler Para de falar quem é Quem não é Galera que já sabe Fica quieta, gente Pelo amor de Deus Estou perto Estraga a experiência da galera Mano Ajudar Jacob Porra, mas ajudar Ajudar em que sentido, mano? Eu vou ajudar Eu vou ajudar Me ajuda aqui Ok, então Você tem que Abrir a minha porta E aquela ali E com certeza Não a outra Ah, legal Valeu, detetive É o Maia Valeu pelo Prime Também, mano Tá, tem um painel Ali na parede Tipo uma caixa Sei lá Deve dar para usar os botões Para isolar cada uma das jaulas Tá Tá Aguenta aí Tá bom O dele é o 3, né? Nossa, fodeu Fodeu Eu vou matar 7, 5 Fuck Tá, peraí O dele é o 3, né? Qual é que era o do lado? O do lado, o do lado O do lado era o 2? O do lado era o 2? Ou era o 4? Puta que pariu, chate Era o 2 ou era o 4? Era o 2, né? Pelo amor de Deus Entra em um consenso Entra em um consenso Não, não Entra em um consenso Alguém vota o vod Alguém clipe E vota o vod Alguém 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 vota o vod Não, eu não vou confiar em ninguém agora Parou, parou, parou Alguém vota o vod Alguém Eu não vou matar o cara Alguém vota o vod Pelo amor de Deus É o 2? Olha, eu vou confiar em vocês, hein? 5 e 3 Mas não tem 5 aqui, irmão Não tem 5 aqui, irmão Não tem 5 aqui, irmão Não tem 5 Só vai até o 4 Fui, fudeu 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 Filho da puta Isso, cara Boa Agora não caga no pau Não caga no pau, hein? Continuar Eu consigo Eu consigo Se concentra, cara Vai O Daniel 3 Abri Tomar o odd Tô segurando Acabou? Acabou? A prova vai tá fácil Isso é a prova Tá, é só fazer de novo, né? 3 É isso? 3 E 2 Filho da puta Tô aqui te ajudando Tu ainda tá rindo, ô seu retardado Ai, caralho Doeu Ai, machuquei O braço Continua Mano, eu vou fazer merda Cara, eu não tô entendendo Por que que eu não tô entendendo? Tá 3 e 4 2 e 1 1 e 2 Vocês vão matar o cara A culpa vai ser de vocês Tá? A culpa vai ser de vocês Vocês vão matar o cara E depois vão ver Ó, se morrer Ó, ó, ó 3 e 4 Ó, agora tão falando 1 e 2 Puta que pariu É somar 1 e 2 Oh, que pouco Então tá Então tá Então tá Eu abri a porta do monstro A merda Laura Parabéns, hein, chat Nossa, hein Caralho, hein Caralho, hein Puta que pariu, hein Nossa, olha aqui, ó Oi, a merda Tamo junto Um abraço Um abraço Aqui, ó Um cheiro no cangote De cada um de vocês Ó Ó Ó, ó O meu polegar aqui Indicando Um positivo Um abraço Que porra você tá fazendo Eu preciso beber álcool agora Depois dessa Nossa Senhora Puta merda Deixa ele aí Deixa Mata a velha primeiro Depois tira ele Fudeu Adivinha quem é Filho da puta Chamar Ei, solta ela Ei, mãe Manda o Bob aqui Fala de novo Sentiu minha falta? Com sorte Você trouxe mais algumas Das minhas cartas Vamos dar uma olhada A Imperatriz Olhe só pra ela Aqueles que estão no topo Caem com mais força É uma pena Alimentar monstrinhos E viver o bastante Para vê-los matarem você Mas é exatamente O que ela merece Ainda tem os outros Tem a Japa A Japa A Japa vai salvar todo mundo Confia A Japa vai salvar É a Japa A Japa vai salvar Aquela boca Sou velho insuportável Não, não acabou ainda Não, eu não acredito Que acabou ali Não acabou ali Não, acabou Porque eu tô procurando Aqui Não acho que eles vão morrer Não A roda gira Mas olhos de águia Conseguem ver Onde ela vai parar Deixa eu prestar atenção aqui Vamos prestar atenção aqui O Imperador Autoridade Paternidade Estruturas Criadas Para caírem Não é? Aham Os fortes Caram Os impérios Vão junto Tem a galera lá fora ainda Não acabou, mano Deixa que sangrem Deixa eles se matarem Deixa que apodreçam Por que eu fui tentar soltar o Diego? Porque eu esperei matar Primeiro os caras, mano Prosseguir Eu quero ver Me mostra alguma coisa aí Pelo amor de Deus Então escolha a possibilidade De futuro Que você quer ver E preste atenção Tente achar lucidez No caos Ok É Roma da sorte O Imperador Os amantes Hum Roda da sorte Eu quero Roda da sorte Solta pra mim Joga no meu peito O bicho matando o John Cena O bicho matando o policial Vá Ainda há tempo Tome cuidado Obrigado Tome muito cuidado Tá bom, pode deixar Eu vou tomar Puta merda Nossa John Cena vai morrer John Cena vai de F Já pode botar F pro John Cena Valeu Raíssa Obrigado pelo Prime Linda Bora Ok Já foi lá antes? Nossa Nossa Está tudo No colo da japa Está tudo no colo da japa Tudo no colo da japa Japa Meu Deus Eu nunca botei tanta fé em ti Na minha vida A japa vai salvar a gameplay Eu tenho certeza Se a gente fosse Andando pela estrada Não é a estrada principal? A japa vai salvar muito a gameplay Não Isso é propriedade dos rackets A estrada principal Fica uma linha pra lá Como é que eu sei mais Sobre tudo isso Do que você? Cala a boca Então é mais uma hora De caminhada Pra estrada principal E depois mais umas 3 ou 4 horas Até o próximo Sei lá o que É bem isso É Fuck O que que foi isso? Vamos continuar Tá A Emma está dentro do chalé Se eu não me engano Com a Com a Abby Então Brian e Laura, né? Ah, cara Curioso Será que tinha alguma coisa Rolando ali? É Aborrecido Onde estava sendo Barrabá Curioso, vai Curioso Será que tinha alguma coisa Rolando ali? É Certeza Rolou uma química É, eu sei Mas eu não consegui sacar Se era a química do mal Ou A química sexo Com certeza Era a química sexo Ele gosta muito de você É nós irmãos do Nicolas Danilo Mas ela já não tem namorado É, mas É Ryan Ryan Não que isso importe Ele já saiu numa aventura perigosa Com a senhorita Mistério Como é que compete? Brunha e Laura morreram Não, acho que eles estão presos lá Acho que prenderam ele É indiferente É, ele não vale o esforço Curioso O que você acha que Você acha que perdemos a nossa chance? Curioso As coisas estavam indo bem lá na fogueira Eu, eu tô A Jepa vai salvar A Jepa vai salvar A Jepa vai salvar A Jepa não morreu não Sempre tem o ano que vem, né? É, mas vamos passar por esse antes Mas não importa mais mesmo Parece que descobrimos o tipo do Ryan Confiante e Heróica Com um tapa-olho Piratas? Vai que a perna de pau Eu não acho que o Ryan tá afim da Da, dela, mano Pronto Oh Eu não acho que o Ryan tá afim dela, chat Vocês acham que o Ryan tá afim dela? Afim da tapa-olho lá O Miles Agora ninguém morreu É o Gambit jogando mesmo É eu Eu acho E a moda steampunk tá de volta Vem, por aqui Fica com os Fica com um dos dois Não sei, mano I don't know Vai parecer arromântico Existe essa palavra arromântico Existe o contrário de romântico e arromântico Existe isso, né? O que será que a gente faz agora? É Eu acho que a gente Fica à vontade, né? Vamos preparar umas bebidas Dar uma olhada na TV Não? Porra, mano Para com isso, curiosa Por que você Para com isso Beijou o meu homem Por que você não para logo, hein? Parar com o quê? De atuar Você fica atuando desse jeito Não tem graça Babaca Ah, desculpa Eu sou a Abigail Eu sou clinicamente incapaz De me divertir Sabia? Eu pedi numa cirurgia Quando eu ainda era pequenininha Oito bits É nóis, Nicolás Tamo junto Irritada Que se foda Reflexiva Que se foda Que se foda Alguém tá chateada Tá tomando o cu Você não percebeu a gravidade disso tudo? Meu Deus Eu tava tentando te distrair Achei que você precisava rir um pouco Ah, vai se foda Eu precisava rir um pouco Nossa É nóis, Gabriel Tamo junto Brancos do Prime Nossa, que rebelde, hein? Que rebelde, hein? Que rebelde, hein? Lançou um que se foda Essa noite Oh, Deus Oh, Deus Ih Calma, mãe Me larga, sua bruxa velha Eu vou estourar sua cara Puta Let's go Let's go Todo mundo se acalma Let's go, caralho Não pode atirar no que não vê, querida Pô, a velha A velha mandou, a velha, a velha, a velha mandou bem Te peguei Vai pagar pelo que fez, canha, queijo Me salta, porra Jesus 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 Oh, fuck Oh, eu explodi a cabeça Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Parem com isso Caralho Mas que porra tá acontecendo aqui? Oh, fuck Eu acho que ela não vai acordar com a respiração Massagem cardíaca não vai adiantar muito, irmão Nessa situação aí não é um aconselhado Caralho Ela morreu Porra, tu jura? Porra Porra, velho, tu é inteligente, hein, cara Porra, alguém dá um prêmio pra esse velho Se ele não falasse Ninguém ia anotar, irmão Então, gente A mamãe morreu Meu coração Eu ainda tenho munição, hein Afastem-se todos Afastem-se imediatamente Afastem-se Já chega de... Já chega de proteger Travis Afasta Se afasta Influi essa arma Cadê tua arma? Oh, fuck Jesus Oh, fuck O que é isso? Desde o começo do game, essa foi a parte... Esse tá sendo o momento mais imprevisível. Caralho, velho. O mais eu levou uma facada no bucho. Beleza. Isso não é bom. Nossa, mano. Isso aí pegou no pulmão, com certeza. Meu Deus. Ah, eu não sei se é uma boa puxar essa faca, mano. Eu não sei se é uma boa puxar a faca, velho. O que vocês acham? Eu puxo o que vocês acham? Acho melhor não tirar, né, mano? Pode dar uma hemorragia desgraçada, né, mano? É melhor não puxar, é melhor não puxar, velho. Não, não puxa não, não puxa não. Eu não vou fazer isso. Não é, não é uma boa não. Dá pra perder sangue, né? Nossa, velho. É, enquanto tá aí ainda tá de boa. Bom, de boa não tá, né? Porra de uma faca no bucho. Nossa, velho. Caralho, coitado do Miles. Porra, Miles. Que isso? Nossa, mano. John Cena. Pô, se eu não desse um tiro na boca da velha, com certeza ela não... Ele não teria fincado a faca nele, velho. Se não tivesse fincado o bagulho... Que carta é essa? Vamos ver. Posso ler? Carta de... Como é que eu li essa porra? Eu não consigo ler? A carta de confissão de Kaylee. Escrita para a avó. Ok. Nossa, mano. Nossa, que agonia, gente. Nossa. Que agonia, mano. Nossa. Nossa, bem aqui do... Nossa, bem no meio da costela. Oh, fuck. Nossa. Nossa, extremamente agoniante, velho. Ai, que agonia essa faca, mano. Eu consigo abrir essa porta antes de abrir a outra? Tá trancada, né? Sabia. Nossa, o cara é peresta. Jesus. Jesus. Bloquear a porta. Esconder-se. Cara, se esconde. Se esconde. Se esconde. Bora, Miles. Vamos lá, stealthzinho. Sem fazer barulho. Cuidado com essa faca. Essa faca. Puta merda. Eu vou ter que ficar parado, né? Eu vou ter que ficar parado, né? Não respira, não respira, não respira, não respira. Não respira, não respira. Não respira. Não respira. Caralho, Miles. Oh, my gosh. Tira a faca e fica nele. Tira a faca e fica nele. Morre, mas mata ele. Nossa, se tu conseguir... Nossa, ele conseguiu vazar, mano. Nossa, ele conseguiu vazar, velho. Essa respiração não tá dublada. Essa respiração não é dublada. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, ok, ok. Você não pode se esconder de mim na minha casa, ferme. Seu cuzão. Seu cuzão. Huh. Chit, man. O cara tem uma faca no bucho e ainda conseguiu dar um olé no John Cena. Fala do Miles. Fala dele. O homem é brabo, tá? Miles é brabo, tá? Ok. Temos a Laura chupa-cu. Nossa, ela vai virar chupa-cu em qualquer momento, mano. Esconder-se, correr. Tá, pera, mas quem é que tá atrás dela? O velho? Quem é que tá atrás dela, o velho? Tem ninguém atrás dela. O velho tá atrás dela, é? Mano. Eu vou... Eu vou me esconder. Se o velho... Nossa, mas aí não é um bom lugar. Ah, de bem na hora, fodeu. Eu não vou conseguir parar. Calma, eu não consigo parar agora. Eu não consigo parar. Alguém avisa no chat que eu não consigo parar. Alguém avisa que eu não consigo parar. Tô ouvindo você respirar, garotinha. Ok, pausei. Ok, pausei. Ok, pausei. Oh, fuck. Oh, meu Deus do céu. Ok, aparei. Já aparei. Caralho. 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 Meu Deus. Ele me ouviu. Ele ainda me ouviu, mas eu consegui dar um olé. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado.